O YouTube fez uma estratégia para mim que é o que nós andamos a ensinar aos nossos clientes, que é o YouTube pegou nos seus influenciadores, pegou nos seus embaixadores e para criar a mancha de informação, de marca, o que quer que seja, pediu aos influenciadores, aos seus criadores de conteúdo para falarem sobre aquele artigo, porque eles estão a defender aquele artigo no Parlamento Europeu. Pá, e de repente tens um bando de pessoas a falar sobre uma coisa com o nível de informação que têm e não me interessa, para criar, de facto, notícia. É o objetivo do YouTube, é criar notícia. E os mídias tradicionais deixaram-se ir. Pronto, está fixe, está feito. Ganda want, grandes influenciadores, grandes criadores, é isso mesmo. Epá, sobre o artigo 13, eu acho que aquilo é fixe para a comunidade criativa, estás a ver? Eu acho que se, eu acho que para já aquilo tem que ser, aquilo não pode avançar desde já, estás a ver? Tem que ser com calma, porque já há algumas coisas que se andam a fazer, porque o que eu percebo é que a nível de empresa tu tens que tirar os conteúdos da internet, porque não há forma de hoje em dia de manter os conteúdos quando há copyright de outros. E então a empresa, a empresa Google diz, epá, vamos pôr isto logo aqui à cabeça e matamos isto logo, sentença à cabeça. Tipo, pide, não é? Lápiz azul. Tienes que enviar os documentos para tu seres aprovado e tudo mais, só que esta, o lápiz azul ainda não está digital, porque o YouTube não vai conseguir responder a... Epá, mas agora o que é que eu acho? Eu acho é que um influenciador e um criador de conteúdo hoje em dia vai precisar de ter um amigo que faça música, vai precisar de outro amigo que faça não sei o quê, vai precisar de outro... Epá, e de repente, ok, estás a ver? Em vez de ser só o ganha-pão de 1 ou de 2, passa a ser o ganha-pão de 3 ou de 4. Do ponto de vista criativo, a mim faz todo o sentido, estás a ver? Que haja um artigo 13. Agora, a forma como está hoje em dia é que não dá, porque os conteúdos têm de desaparecer desde já das redes sociais. Epá, eu acho que é isso, porque os miúdos estão a fazer conteúdos e a reagir de outros, blá 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 blá. Epá, depois o miúdo não tinha que ser jornalista. Mas os jornalistas tinham que ser jornalistas, não é? Que é isso, coitados, meu, não é? Eu acho que eles às tantas, eles até precisam, eles até precisam que alguém fora da comunidade jornalística tenha mais exposição do que ele para falarem sobre determinados temas, para eles se sentirem no direito de se calhar proporem aos seus editores falarem sobre este tema. Estás a ver? E eu acredito que provavelmente em alguns mídias tradicionais já digitalizados, ou outras novas mídias digitalizadas com métodos tradicionais, que já tenham levado esse tema aos editores, só que na altura, pá, não era prioridade. Não era prioridade porque estava a acontecer outra coisa.